é só para cá vamos arrebentar com eles no Rocket League somos a garagem de carros mais futebolística do TNL olha tá o lelele já se juntou a gente o lelele era aquele meu querido que tava aí a bocado mano olha aí é contra uma partida caótica se eu chamar o Degen das jogador quando tu vejas bicicleta com o carro é com ele não sabes, deixa lá ir à garagem ver que novidades é que há aqui pinturas novas, glosses, e já tem glosses e tudo mano metal com ruído agora te esqueço do que tu viste vai começar outro Bora 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 Rocket League não se esqueçam de se entrar é muito importante se entrar e é Boese, agora é quatro e é Boese, ai eu estou indo de frente para o meu é golo meu, é golo meu, é golo meu deixa falhei para os cá chegou lá mano logo, ah isto agora está melhor ah agora já toque da bola, agora não esquece agora não esquece, se alegre Olha, 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 olha. Para a nossa não. Calma. Por aí, no tríspio da torre. Está agachando amigo. Calma, se entra, se entra, pode entrar a street. Se entra, se entra. Se entra. Tá, tá, tá. É gol, é gol, é gol. Acredito. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Ui, está aí para a nossa. Mete nitro, mete nitro nisso. Vem, vem. Ui, por cima deles, gente. Calma. Ui, ui, ui. Olha aí, mano. Olha, 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 olha. Não pode ser, Zé. Não pode ser isso, não brinquei comigo. Bora. Calma. O Lele é maluco, Zé. Estão, ainda não acordes, Zé. Esquece, Pepe. Calma. De novo? Ui, certei mal, mano. Isso. Bora. Vem, Lele. Olha o Lele. Está a deixar a mão para eles. Olha o Lele. Olha aí, Lele. Tira. Foda-se. Olha o Lele. Sério? O Lele empurrou para eles, Zé. Olha, olha o Lele. Olha o Lele, curto. Ele empurra e... Ai, eu devia ter saltado antes, Zé. Capul. Bora. Será? Zé, tens de passar por cima do nito para apanhar. Já percebi? Ah, já percebi. Ai, capul. Assim está bem. Assim está bem. Deixa. Bora, bora, bora. Centra, 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 centra. Centra, centra, centra. Centra, centra. Isso. Isso. Empurra, rica. Toma. Olha, olha. Era o posto de Rebeira, Zé. Estou tentando lisa. Calma, caminha. E street, bora, street. Gol, 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 gol. Está lá, está lá, está lá, está lá. Sil, centra. 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 Vai, Lele. E o campo é maior, Zé. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, Zé. O campo também é maior, Zé. Bora. Vai, 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 vai. Ah, eu senti. Vem. Para o centro, para o centro. Olha aí. Olhe aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Para nós não, Zé. Não brinca, Sil, tira-me isso. Olha, Zé. Tira, salta. Oh, meu Deus. Tuo a baliza, tuo a baliza. O que as fazem aqueles mortais? Ah, das ponoológico para baixo. Sei quando querendo o x, das ponoológico para baixo. Estás mortal. Bora, bora, bora. Deixa eu me ser a melhor disso. Bora, bora, Zé. Oh, meu Deus. Centra, centra, centra. Olha, quer dizer, que é da coisa? Calma, calma, calma. Aí, Zez é só se entrarem, Zez, deixa a caminha. Ah, falhei. Falhei, bora. Podam, 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 podes. Bem, 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 Cirito. Cirito, dás um toque para aqui para o meio. Dás um toque para o meio é gol, acredito. Ah, falhei. Falhei o remato, Zez. Temos que empatar, amigos. Empatar, Zez. Falhei. Falhei. Bora. Zez, não deixa, não deixa. Olha aí, olha aí. Falhei. Olha com os rematos de frente, olha com os rematos de frente. Vai, Zez. Deixa com o tiro. Falhei. Bora, bora, bora. Calma. Ah, sério? Tira, 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 tira. Come on. Quando ela vai para a Liga. Dois chiquinhos aí na... Não pode, Zez. Zez, dois minutos para recuperar isso. Com quatro é muito cenaríssimo. Zez. Dois minutos para recuperar isso. Zez, Zez. Oh my god. Tem que ser tu, Rick, agora. Tá? Bora, bora, bora. Manda, manda que eu estou isolado, Zez. Manda que eu estou isolado. Mas amém-se. Estou amém-se, Zez. Boa, 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 boa. Estás a jogar contra nós? Já, já, já. Já vi. Estás a jogar para eles, oh my god. Oh my god. Sério? É um fail técnico. Vai, vai, vai. Aí, Zez, olha certo é gol. Aí, Zez. Aí um boost, aí um boost, aí um boost para apanhar, aí um boost para apanhar. O que é isto aqui? Uh, esquece. Aham, impulso a 100%. Aham. Empurra, empurra. É isso. Deixa, deixa, deixa. É gol, Zez, é golo. GOLO! Assistência. Eu e o Street íamos lá confirmar a situação, Zez. Aí a grande manobra, Zez. Mesmo bacana. Olha lá. Olha lá. Mesmo para confirmar, Zez. Já ninguém tirava de lá dentro. Aí a viz da velocidade da bola e tudo. Viz. Tudo. Bora. Bora. Bora, bora, bora. É só centrares. É só centrares. Oh my god. A tua Lelé. Oh Lelé. Calma. Calma. Isso, esquece isso. Deixa, deixa que é minha. Calma. Ah, fulhei. Não pode, Zez. Não pode, Zez. Não pode, Zez. Qual é Lelé? Ah, fulhei meu. Demolição que vendeu um carro deles. Sai da frente. Sai da frente. Isso, isso. Entra. Centrares é gol. Centrares é gol. É só acreditar. Vai Lelé. É só acreditar. Olha, falta um minuto para empatar isto. Seria, seria, seria. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ai ai, Zez. Tem punito nisto. Tem punito nisto. Tem punito nisto. E fulhei. Ah. Bora. Tira daí, Zez. Tira daí, é nossa. É nossa Lelé. 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 Tem a explodir-me. Oh, Zez. O street ardeu. Oh, olha aí. Pati os seals. Oh, olha aí. Oh, olha aí. É tu street. Oh, olha aí. Que puto senhor. Chego acertado, Zez. Vai ter gol? Não vai não, Zez. 30 segundos, Zez. Bora lá marcar isto. Já está para tirar. Já está empregado. Até trepou. Até trepou. Até trepou. Bora. Calma. Não, não, não. Oh, Zez. Não, não pode ser. Zez. Tira a bola daqui, mano. Bora. Direito à baliza, Zez. Direito à baliza. É só centrares. É só centrares isso. Centrares. 10 segundos. Centrares, mano. Centrares. Deixa. 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 Não falhei, mano. 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 Zez, eu falhei o golo do empate. Eu não falhei. Como é que é possível? Ganhei o empate. Aí, Zez. Olha, Zez. Acabei de instalar Meleca no... É, Meleca e Dati. 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 Aí, Zez. Não pode ser, mano. Falou. Era o golo do empate e eu falhei. Não acredito nisto. Meu Deus. Zez. Estão escrevendo mensagem lá no chat? Já, já. Certo. Como é que ele diz? O Lele, dá-lhe X, Lele. Deve ser escrito baixo na área, de certeza. Não, escrevi X. X, X, X. X, Lele. Ui, Lele. Lá-lhe cá para trás, Cur. Ui. O Lele está a dormir na baliza, não está? Ah, já. Dá-lhe a dormir, tá. O Lele não lhe apetece. Ah, no X, Zez. Fez por aí o som. Zez, se marquem aquele golo, não sei se vocês vão ver. Iamos para o perdongamento, Zez. Cair à casa, curte-lhe agora. É desses que curte gastar o tempo todo. É um remakezinho com eles, não é? Hã? Um rematchzinho. É, um rematchzinho com os mesmos, já. Vamos fazer a melhor três com estes gajos. Mas agora é para arrebentar, Zez. Não pode ser de outra maneira. Estás tu à frente, Silce. Já é bonito, Zez. Aí eu... O meu... O meu nito é tipo... É tipo bisco, como sai verde. Os menitos têm aqui a bola. É máximo. Olha, olha, já vai a bola para a nossa baliza. Vai, vai. Ah, falhei, caraças. Ah, tá, Zez. Bora, 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 bora. Isso, tira, tira, tira. Vem. Calma. Calma que eles vão estar para a baliza. É bem, é bem jogado. Ih, calma, 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 calma. Calma que é gol. Calma que ela vai para cá. Calma que é gol. Calma que é gol. Calma que é gol. É tu, tu! Ah! Precorte, Zez. Bora o Lele, bora o Lele. Calma, calma. Deixa ele aqui. Isso, calma. Deixa! Ah, falhei. Vem, vem. Ainda dá. Oh, meu. Agora já tira na dia e a bola. Dá a tira na dia e a bola, Zez. Dá a tira na dia e a bola, Zez. Esquece isso. Ora, tira a dia e a bola, Zez. Tira a dia e a bola. Bem, Strick. Bora. Siga, 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 siga. Ah, falhei, mano. Se olhar certo. Que guerra que está aqui. Bora, 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 bora. Centra, centra isso, centra isso. Ah, tá. Bola para o meio. Centra, Zé, golo. Não! Toma! Ai, falhei! Não entro! Toma! Olha, defendi! Como é que é possível? O Street é o melhor. Tá a chegar preso, mano. O Street tá a chegar preso. Tauta aí por cima de todos. Olha, estou andando pelo tempo. Não sei. Ah, sim. Olha, falhou tudo. Toma! Não, Zez. Tirado aqui. Somos os azuis. Somos os azuis da Street. Bora! Bora! É nosso, é golo! Ei, tiraram. Estamos lá, tá, mano. Estou? Estou ainda? Oh, meu Deus. Sério? Se fizeram um cabrito? Ah, falhei, Zez. Falhei. Baixa, Zez. Tira! Vem, Vick! Bora! Olha, olha. Já me deram na traseira. Agora é de marchar atrás em tudo, Zez. Bora, 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 bora! Dentro, 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 dentro! BOLO! Que coisa é, Zez! Vem, Sil! Está o zero! O outro é que marcou. Vejo que contou para mim porque foi o último de cara. Olha aqui. Ai, olha o toquezinho, Kurt! Ah, é. Toquezinho mágico. E lá para frente da bola, Kurt! E lá para frente da bola. E lá para frente da bola. E lá para frente da bola. Sim, está bem. Sim, está bem. Não se estranhe ou eu vou mais para trás para tentar defender. E aí, Zez, é que ele cortou boi, meu. Bora, manda a bola para cá e é gol. Manda-os para cá e é gol. Aí, olha lá, fica parado, Zez. Bora! Ele está sempre às cambalhotes. Olho, olho, olho! Boa! Boa! Está a nossa! Manda aí, Sil! Manda, manda, manda! Um toque, um toque, um toque! Toma! GOOOOOOOL! Que puta de gol, Zez! Viste-te na escada, Zez! Tipo ali para ti e olha o olho para o meio. Me dás um toque e o olho bem-me lançado. Corta o carrinho de Rick. Carrinho de Rick. E está bem, Zez. E está bem, esquece isso. Deixa a bola! Já te explodi a dois. Bora, siga! Está muito perto da nossa beliza. É isso, não? Não está lá ninguém para defender? Não, não pode. Não pode, mas está horrível para tirar, olha aqui. Bola limpa, Zez! Até te apagas. Bora! É só entrar ao Friday! É só entrar ao Friday! Bora! Calma, que ela está a vir. Eu acredito em vocês! Já está, já está, já está! Esquece, 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 esquece! Vem casa! Calma! Está para aí outra vez! Está para aí outra vez! Oh! Está, está! Está aí para o nosso lado! Ah! Enganei-me! Tira! 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 Isso! Ah! Boa! Está tudo rico! Bora, bora, bora! Tá, tá! Eu vou centrar! Vou centrar! Vou tentar! Estou no teto! É golou! É golou! Bora, bora, bora! Eu estou indo! Olha, olha! Olha, olha! Ah, não! Tira aí! Tira aí! Isso! Bem? Calma aí! Calma aí agora! Calma aí! Temos que tirar daqui a bola, Zez! Boa, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Canta, canta aí! Vai ser outro gol! É tu! É tua! Gol, 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 gol! Ai, o cara se cortou, Zez! Como é que é possível? Eu devia ter acelerado mais cedo, meu! Era o Tereza Howe, Zez! Boa! Mete isso! Come in ali! Isso, come in! Vai, vai, vai! Ela está a vir! Ah! Eu entendi a empurrar o carro, cara! Calma! 올! Está nossa! Empurra! Está nossa! O gajo cortou, Zé. Eu fui atrás da bola lá para cima, mano. Cortei. Esquece isso, Zé. Está lá o pé. Bola limpa, Zé. Corta. Falta um minuto, Zé. Vamos aguentar isso, Zé. Ah, Zé, a bola às vezes salta muito, mano. Olha, olha, olha. Vem, grande explosão. O que é isto? Os gajos explodiram contigo. Está muito perto da nossa beleza. É isso, não? Está nada, Zé. Não, mano. Tira, Zé. Tira. Não dá, mano. Não sai daqui a bola, Zé. Não sai daqui a bola, mano. Também não entra. O que interessa é que não entra. Tira. Eu estou a acertar. A gaja não acerta com força. O que é isso, Zé? Bora, bora, bora. É gol daqui. Dume em campo. Dume em campo. Vai buscar. Tá, tá, tá. Deixa, deixa, deixa. Eu vou mandar para aí outro. Ai, acertou-me o cão. Os gajos estão a querer ir marcar um. Não pode, Zé. Não pode. Vem. Bora. Deixa, deixa. Ai, Zé. Onde é que ela não foi, mano? Esquece. Acabou, acabou. Sai daí a bola. Olha, Zé, eu estou a concentradíssimo, Zé. Estou a concentradíssimo, Zé. Vamos à desforra agora. Olha, eu vou instalar um chapéu de rodas. Zé, vou instalar chapéu de táxi agora. Eu não sei, mas eu ganhei já dois carros no jogo anterior e neste. Olha o MVP. Chapéu de táxi, esquece do vídeo. Não, é bem quente. Marquei um golito, foi nada mau. Estou a chute duas vezes. Chutes três, Kurt. Estou a chute também. É o chute também. É hora de marcar estar quieto. Vamos lá ver o que é que eles consideram chutes. Vamos lá. Há melhor três, Zé. Acabar com estes gajos. Olha eles a falar aí. São tugas, só há tugas a jogar isto, Kurt. Estes conhecem a gente, não é? Bora lá arrebentar, Zé. Há melhor que três. Vamos arrebentar com estes gajos. Vocês é só pôr a bola, Zé. Não se esqueçam. É divertido, é divertido. É bacana jogar com o pessoal. É grande é confusão. Olha. Não quero muito certo, não, mas será muito certo. Ui, acho que é comigo, Zé. Eu vou com a cena de táxi agora em cima, Zé. Calma, cuidado. Cuidado. Cuidado que os gajos agora querem ganhar isto, não é? Ah, sim. Olha aí os ticadas, velhote. É só centrar, é só centrar que é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol. É gol. Ai, era que ele foi. Parecia um autoclante. Curo. Aquece rodas de estraza, né? Apagas. Que é assim? Bora. A minha. Ah, falho sempre para... Olha o gol. Nada pesada, bateu ali e bateu. Eu fugi e ele dando. Fugi que eu estava em que embarcar outro gol. Bora Tá nossa, siga Siga, sai de Seals, sai de Seals Ui, ui, passei por ela Tô cá em cima, tô cá em cima Bora, bora Isso, é só centrar Calma, espera por ela agora Ai, centros agora é gol, centros agora é gol Bora, bora, bora Bora, bora Crapaças Isso, crapaças, deixa o caminho Vamos, mano, gol Oh, tem que ser, tem que ser, Zeals Ai, anúncio Põe na trave, Ze Meu Deus, eu tava com muito balanço Põe na trave, Ze Ui, ui, vem ela Bora Ah, sério? Não estamos querendo ir com a bola Ai, falhei, mano Mira carro, o carro não tem... Olha, olha Gana corte Ui, gana defesa, 50 pontos pela defesa, Ze Gana defesa Era gol Era gol certinho Ui, calma, calma, calma Cachou o guarda-redes Deixa Deixa Ai, ai, ai Não consigo tirar daí, mano Tem que ser agora Tira Tô a me dar as cedicadas neles, Ze Tô a me dar as cedicadas neles, não pode ser Bora, bora, bora Bora, bora Bora, tira a bola daí, muito perigo, muito perigo, Ze Bora, tá nossa, tá nossa, tá nossa Vou centrar Vou centrar Não consegui Ah, tá, 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 está, street Ah, f*** Mas não consigo, mas eu tô com um gol, Ze Calma, calma, calma Calma, calma Põe campo, olha aqui, men Ui, 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 então O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Podia ter ido para trás defender, mano Um igual, Ze Temos de ganhar este jogo, mano Ah, os gajos estão mortais, dois E tá bem Os gajos estão mortais, Ze Eles não é para a frente Como é que eles fazem isso, os mortais? É que eu não ajico para a frente quando saltas Ah, ok É agora, é agora É agora, é agora Acho que a parte de cima, vou dizer, dá mais E aí, eu saltei moedas Dá tipo stickada, não é? Cuidado que eles estão aqui na nossa bolise Again Oh, my God Ah, estás mesmo com essa patada, não é? Já, já Parece-me que sim Bora, bora, bora É nossa, é nossa, é nossa É gola, 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 é gola Vai buscar, é gola Marquinhos, não sei como Olha que eu toquei na bola Olha aqui, depois de uma toquei na bola Com efeito, bolas com efeito E o gajo faz outro gola Obrigado, mano Olha que eu toquei na bola Sai que 69 Ai, Street, bora Ai, Zé Será que dá? Ai, a falhei, mano Vim na camalhota e falhei Bora, bora, é só se entrares, é só se entrares isso É só se entrares isso Oh my God É só se entrares isso Está aí, está aí, está aí Olha o gajo Já está, já está, Street, gol Que puta, até estou a escrever mensagens e tudo, coto Eles estão a marcar para ti Olha aqui, olha lá Foi efeitozinho, Zé Já, foi gol, foi efeito, Zé Ele a tentar atirar, viste Ele a tentar atirar, me metiu uma bola dentro da baliza Oh my God Olha, estão vocês à frente Ai, 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 eu vou já dar uma cana mortal, ó Oh Está a minha, está a minha Olha, olha Está com o mortal para descontrolar as boas ao carro, meu Olha, olha, está lá, não deixe empatar Não deixe empatar, isso Empatar, está a 3-1, Zé Ah Estavas a calcular? Não, estava a olhar para os corres, Zé Vai, é só se entrares isso, Silves Se entrares isso, é gol, Zé Se entrares isso, é gol Ah Ai, que falha isso, Zé Era um cilho menos, sinistro, mano Vai, 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 vai Era sinistro, Zé Empurrei o gajo, empurrei o gajo Dá-lhe, Rick Está aí, pá, tira de aí Olha, olha Olha, olha Isso, tira de aí, tira de aí, tira de aí Está da frente, Guedes Dá, 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 olha Olha, folha aí, folha aí, folha aí Isso, deixa, deixa, deixa Bora, se ele tem isso, é isso, é isso Atua aí Ah, folha aí, meu Ui, se eu passar as balas para trás, Guedes Cuidado, cuidado aí Olha, está tudo bagado Bora, isso Não, não, tudo Não, 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 não Dá para nós marchar atrás Bora Bora Bora, bora Isso Isso Ai, ai Calma A Yen não tocava Calma, calma Olha, olha Ora, tira, tira, tira daí Ai, folha aí, Zé Ai, folha aí, Zé Ai, folha aí, Zé Já estou na nossa base Falta um minuto, Zé, é só aguentar Estão Olha, para o chute E agora vamos calar aqui Dá-lhe um toque de preto Tô, tá preto Isso Isso Ah, é muito É muito É muito Aí, o que é isso? Aí, explodiza Sério, eu não conto Golo Já está ali Puta, Zé Olha o street, olha o street Olha o street, olha o street Olha, curta, curta Curta o street Olha, se chega a acertar Ai, já Mas acertar era brutal o golo, Zé Era mortal, Zé E o Lee, marcou de traseira A sua, é tu, Zé Não há a ver se chega lá Já está, já cheguei, já cheguei, Zé Bora, bora Bora Deixa ela bater do chão O Lee vai-se entrar, hein? O Lee vai-se entrar, acredita? Ah, mãe Está tudo bem Já estámos dois à mama Já estava dois à mama Está, está, é para lá Está, 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 está Ai, 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 ai 30 segundos e ainda dá para mais um É só se entrarem Oh, meu Deus Sério? Sai da frente Está complicado isso, não dá? Deixa Ai, não consegui tirá-la, mano Bora Bola para a vanquete Isso Bora, bora, bora Não esqueçam de apanhar aí, 3, Zé Ai, Zé A bola está sempre de um ar, mano Cuidado Tem que ficar mal disposto Está aí, está aí, está aí Fácil de vitória Deixa, deixa Já está a vitória no papo Tentei-lhe uma cacetada do cadastro Está aí, Zé Yes Aceito Capacete de segurança, ganhei Aí, desbloqueei o quê? Roadhog Relâmpago Ah, ah, um decalque Esquece tudo o que tu viste, Zé Ah, ah Então, ok Tipo da rua, Man of the Match, Zé Não, parece que não sabes Parece que não sabes Não existe nenhuma vez E não existe nenhuma vez E marca os dois golos A sério? Um contra chuto Acho que é saltar as contra a cena mesmo Bom, viste fazer mais um? Já, é, para É para reventar aí, cacete Já, é, para reventar Já que a gente apanhou aquela picazinha Ah, esqueçam Vamos criar uma equipa mesmo competitiva desta situação Come back on É o ZW e tudo Bora Esta é a Tugas, olha Mais Tugas a entrar Zumbi Killer Bora Já está aí E aí está, aí o Bruno carrega também É, é E agora tem que ver o paciente das obras em cima Ah, 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 ah Eu tenho uma cena de táxi a pescar, vai lá, disponível Ah, ah Aí eu faço um partir o motor, tu abre a acelerar Já, é Bora E a carregar no litro, ainda por cima Não se esqueçam de usar aí o triângulo, mano Já estou a voar, oh my God Não se esqueçam de usar o triângulo Para quê? O triângulo é para estar sempre focado na bola Mas eu tiro isso de vez em quando Não estou a ser para carregar Ui, Zé, estamos jogadores aí, então, é isso? Deixa Ah, falha aí, mano Está aí, bola limpa Tira, tira, tira Ai, aqui para não mostrar Ai, vai E as minhas rodas, esquece Isso Dar aqui as voltas Alho Ganhar aqui o nitro Ai, esticada Fora contra mim, é o quê? Vai, destruiu uma minza Sério? Bora, bora, vai ser gol O que é que o gajo tem contra mim, mano? Bora, 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 bora Olha, está aqui um gajo só a dar-me caçada Está aqui o zumbiquilheiro Tem uns em torno O gajo tem uns em torno O gajo tem uns em torno Olha lá, dê isto Carros para o ar e tudo, olha Bola ao meio campo Podes pôr que é gol Olha a nossa beleza E a laranja Bora, 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 bora Os gajos estão um bocado em cima da nossa beleza Toma o gosto, hein? E a bola quando vai para o ar Um gajo de cabelo mal disposto, hein? Toma Temos que marcar isso, hein? Empurre a bola para quê? Está tudo escurrido, hein? Ah, não, brincas ou quê? Bora, 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 bora Centro isso, centro isso Centro isso que é gol Centro isso que é gol Aí, não cortou Bola Bola ao centro Bola ao centro Ah, fulhei Fulhei, mano Olha o golo Já está Não, não falhou Não, não falhou Tira, tira daí Tira daí Olha que eu estou cá a mamas Vem para a frente Estou tentando, mano Estou a apelhar nitros Quando acertar na bola Até arraste a bola ao meio Bora Ah, mas deixa que é minha Deixa que é minha Uuuuui, falhei P*** Calma Ui, deve estar trazendo para a bolsa Não, não, não Está, tirei, tirei, tirei Nossa Está maluco Está maluco É maluco Isso Aí, é uma maior da balança aí Bora, bora, bora Está aí, para a frente Para a frente Está aí, está aí Bora, bora, bora Vai, Henrique Eu passei por baixo dela, Zez Vai, centro Ah Acredita Ah Ai, não consigo É mentira, mano Oh, meu Deus É mentira, não é, Zez? Fogo Agora, Zentoro Está aí, Z Ai, ai, Zez Umba Tem ali um 2 Ai, o cara Ai, um gajo não acerta na bola Olha aí, vezes, meu E a marca, né? Ah, mano Olha ali, está a chegar para isso Vamos ir a penaltis Ai, a penaltis deve ser bacana Isto tem Não, tem É desconto É mais tempo Por longamento Olha aí, olha, tem uma grande Estacada por trás Estou numa foca, mano, meu Rebentam-se beda vezes Uma beda notas do ar E o cara E a gajo já tirava notas fora da Janelse? Sai, Zez Se eu não curto a dar a volta da bola Eu fico bem na mala desposta E não consigo acertar a bola, Zez Olha o... Deixa, deixa 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 que é minha Ah, vai, tá Tá, tá Ah, vai Este jogo não estou de cara a Janelse, meu Deixa Dá-lhe Aí, ô gajo Estou do mesmo de frente? Não sei, não Ah, Zez Aí, a bola para o ar Vai bater no 3 Vai bater aí, vai caí Boa Olha Olha Ah Zez Ai Cortei a bola Cortei a bola Porque não estamos bem com o carro, mas valeu, as vezes não dá Ai, 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 ai Oh O aluno O aluno Como é que é possível, Zez? É a barra, Zez O aluno O aluno O aluno O aluno Ali Nossa já acastei em dois olha já estou a dar de baixo atrás agora ficam a apanhar os nitros é importante já está a bola no ar toma estou a centrar para eles na corte está bem bola limpa é agora é agora é agora direita à baliza direita à baliza ai é sério não pode ser não pode ser ai eu não ai é que mentira olha ali olha o gajo com o zé olha eu a passar olha o gajo com o zé em torno ai é brutal ainda temos tempo ainda temos tempo olha o gajo ai é meu deus não sei se não arranquei a cabeça a 1 bora é só centrar isso e já taparam essa base olha já vi tudo tira 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 ai ai é porra isso ai que puta de jogo mesmo a sério ai agora vou por um chapéu de bruxa tira 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 é porra